Música Meu nome é Janice, minha idade é 53 anos. Meu cargo na CPTM, eu sou um agente de serviços operacionais. Eu vim para São Paulo, morar aqui, por conta dos meus pais. Meu irmão mais novo estava aqui e eles queriam cuidar do meu irmão mais novo, né? Aí foi onde eu falei com meu marido, que ele também é da CPTM. Naquela época ele era da CBTU, né? E pôde fazer a transferência para cá. Fui vender o meu apartamento que eu tinha lá. E o dinheiro, eu fiz a mudança, a minha mudança é da minha mãe. E o dinheiro só deu para isso. Meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo se perguntando por que você vai, não vá, fique. E eu estava dura, dizia, não, eu preciso ir. Mas eu estava morrendo por dentro. E com meus filhos, na viagem de ônibus, né? Aquela viagem, três dias, aquela coisa complicada, pensando no quem ficou, naquele grito que ecoou da minha irmã gritando pela minha mãe. Foi difícil, né? Porque a gente vive com os irmãos, com aquela coisa toda. Mesmo sendo uma vida difícil, a gente tem saudade, porque é a nossa terra natal, né? Mas foi um passo muito bom que eu dei, não me arrependo. Até porque também eu vim com papai e mamãe, né? Então isso amenizou muito. Quando eu cheguei, eu comecei a vender, eu comecei a vender cerâmica, fazer festinha de aniversário, fazer alguma coisa. Eu queria trabalhar, entendeu? Eu queria dar evasão, tudo que eu tinha vontade, eu queria fazer. Eu dava aula, já estava na escola aqui dando aula, e meu marido falou, você precisa fazer um concurso para entrar na CPTM. A CPTM é uma empresa boa, você precisa disso. Eu disse, então, traga para mim isso aí que eu vou fazer esse concurso. Nossa, eu recebi várias frases dizendo, não vá, não vá, você não vai. Falava para mim, você não vai conseguir, esse concurso aí não vai dar certo, é uma propaganda, é mais negócio político para arrecadar dinheiro. Não vá, você não estudou, você não estudou. Então como é que você vai? Mas eu vou assim mesmo, eu tenho uma base boa, meu primário foi bom, meu segundo grau também foi bom, não é possível que eu não saiba de nada. Eu vou, e não vá, não vá, vá, não vá, disse, eu vou assim, e fui. Fui e consegui. A CPTM para mim, ela representa um salto, é uma guinada muito grande na minha vida. Se você me olhasse antes, você não diria que eu sou o que sou. Eu evoluí. CPTM para mim é tudo isso e muito mais. O estado de São Paulo para mim foi, foi uma coisa magnífica, foi um braços de mãe. Quando eu cheguei que vi aquela imensidão, aquela coisa toda, prédio para tudo quanto é lado, como dizem, né, que essa selva de pedra, foi essa selva de pedra que me acolheu, que me ergueu, que fez ser o que eu sou hoje. E foi aqui também que eu consegui terminar o meu curso superior, fazer o meu curso superior. Isso foi uma grande vitória, porque lá eu não tinha dinheiro para pagar. Meus pais não tinham condições de fazer a minha faculdade. Eu sonho em ter uma vida financeira melhor, para poder ajudar quem eu quero. Meus parentes, é lógico também, primeiro os meus, e ainda sonho em ser médica. Eu tentei fazer esse sonho aqui, mas ele exige um tempo integral e eu não consegui. Mas eu ainda sonho em ser médica. Meu sonho na realidade também é estar ajudando o meu próximo, ajudando, estar inserida. Eu gosto, por exemplo, de estar no meio daquela muvuca, dizendo, fazendo, ajudando, interagindo com eles. Eu gosto disso. E ser médica para mim também é isso. Quando eu trabalhava de enfermagem, eu fazia tudo isso. A minha mãe, ela era uma paraibana, trabalhava, ela era auxiliar de enfermagem. Se aposentou como enfermeira e ela era uma pessoa que ela fazia acontecer, não deixava o machismo abalar ela, não. Então eu vi muito isso nela. Entendeu? Não, mulher não pode trabalhar. Pode sim. Não, mulher. Pode. Não, você não pode fazer. Se eu vou, vou fazer. Qual o problema que eu não posso fazer? Então isso, eu fui vendo essa garra na minha mãe. Isso. E aí E aí E aí Obrigado.